Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão padarias 2022. Então bora juntinhos pro aplicativo pra descobrir qual é a melhor padaria e qual a pior padaria do aplicativo em 2022. Então é o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo, digitei padaria, e aí nos itens não tem como encontrar nada, porque de fato eu não estou procurando nada específico. Então vamos voltar lá para as lojas. A gente tem como dar uma olhada aqui, né, o que temos. Normalmente as padarias aqui... Nossa, eu amo isso. Meu Deus, que delícia. Enfim, normalmente eu me perco, gente, porque assim, eu amo imagens de comidas, juro. Normalmente as padarias aqui de São Paulo, elas têm basicamente as mesmas coisas. Sonhos, carolinas, pãozinho, pão na chapa, olha, baguete, croissant. São basicamente as mesmas coisas. Vou voltar aqui, só abrir pra mostrar pra vocês, e vou ordenar por avaliações. É o seguinte, meus amores, acabei de fechar o aplicativo, e lá eu descobri que a melhor avaliação de padarias de 2022 é 5.0. Inclusive, mais de uma padaria com a maior avaliação, que é o top do top do top dentro do aplicativo, não existe maior do que 5.0, e eu fiquei muito surpresa que eu menti uma lista de padarias com a avaliação 5.0, a maior do aplicativo. Em compensação, a padaria com a pior avaliação do aplicativo em 2022 tem a avaliação 2.6. É uma avaliação baixa, não chega a ser a metade, mas é quase a metade da maior avaliação. E é o seguinte, como estamos falando de padarias, e padarias são locais com muitas coisas, muito gostosas, é claro que eu não ia pedir uma coisa só, né? Vocês já me conhecem. E eu fiz uma listinha na padaria, basicamente. Eu pedi pão francês na chapa com requeijão, pedi pão de queijo, sonho de creme e café com leite. Então temos aí 2 salgados, 1 doce e 1 bebida em ambos os locais, pra gente poder comparar muito bem. E vamos agora conhecer os valores de cada alimento em cada estabelecimento. Na padaria de melhor avaliação, o café com leite custou 11 reais e 20 centavos. Achei bem caro, né? O café com leite. O pão francês na chapa com requeijão custou 9 reais e 80 centavos. O pão de queijo custou 9 reais e 60 centavos. E o sonho e o sonho recheado custou 12 reais. Já na padaria de pior avaliação, o café com leite custou 6 reais e 50 centavos. O pão francês na chapa com requeijão custou 6 reais e 90 centavos. O pão de queijo custou 7 reais e 50 centavos. E o sonho grande custou 8 reais e 40 centavos. Ou seja, além das avaliações, também temos uma diferença grande de valores. Anciosa estou. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses motoboys que já estão a caminho com os nossos pedidos de melhor e pior avaliação, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior, quais foram os alimentos que vocês mais gostaram em 2021 e vocês querem a versão 2022. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! As comidas das padarias de melhor e pior avaliação do aplicativo 2022 acabaram de chegar. Aqui temos o pão na chapa com requeijão da melhor avaliação. Gente, olha essa casquinha, que delícia. Nham, nham, nham. Aqui temos o pão de queijo da melhor avaliação. Aqui temos o sonho da melhor avaliação, que realmente está divino. Olha o tanto de recheio desse sonho. Que maravilhoso. E aqui temos o café com leite da melhor avaliação. Do outro lado, temos a pior avaliação, que no caso esse pão na chapa com requeijão está zero cara de pior avaliação. Olha que delícia. Está até saindo o requeijão aqui. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. O pão de queijo da pior avaliação, que também está com cara de incrível. O café com leite e o sonho da pior avaliação. Também super recheado. Isso aqui é recheio, tá, gente? Não dá pra ver tão bem quanto o outro. Mas tem muito recheio. Hum, nham, nham, nham. Agora dá pra ver. Ai, que maravilhoso. E então vem comigo provar comida por comida dessas padarias. Vou falar pra vocês que padarias em São Paulo são os meus xodós. Eu amo as padarias daqui, porque realmente tu encontra de tudo. E são aqueles lugares que tu senta e vai comendo. Porque tem muita coisa, muito boa. Tem aquelas vitrines, sabe? Com uns croissants maravilhosos, pães maravilhosos. É tudo muito lindo sempre. Quando eu mudei pra São Paulo, uma das coisas que eu mais fazia nos finais de semana era ir em padarias pra provar as coisas. Porque realmente tinha muita coisa diferente, muito saborosa, muito gostosa e muito bonita nessas vitrines maravilhosas deles. Então agora estamos aqui... Então agora estamos aqui repletos de comidas de padaria pra gente comparar a melhor e a pior. Vamos começar. Vou pelo pão de queijo. Eu sou fissurada por pão de queijo. Amo, 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 amo. Eles na realidade fisicamente estão muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Mas estamos querendo saber de sabor. Vou abrir ele assim pra gente ter noção de como ele é por dentro. Parece gostosinho, hein? Tá meio buraco. Tá meio buraco, mas é um pão de queijo, né? Não tem como exigir mais do que isso. Nossa! Mano, que delícia de pão de queijo. Juro. Tem a casquinha de fora super crocante. Tá muito. Não sei se dá pra ouvir aí, mas tá super crocante por fora. E muito cremoso por dentro. Nossa, que delícia esse pão de queijo, juro. Muito bom. Nossa, e pra ganhar ponto ainda, ele tá quentinho. Nossa, parece que saiu do forno agora. Tá uma delícia, juro. Apaixonada no pão de queijo da pior avaliação, viu? Apaixonada. Realmente muito bom. Então vamos agora para o pão de queijo da melhor avaliação. Gente, tá meio pedra. Olha isso. Chocada. Eu não tô conseguindo abrir. A diferença dos dois que vocês estão conseguindo perceber. Gente, juro. Tudo que eles tinham de parecido fisicamente, eles não têm de textura. Nossa, a textura desse aqui, olha isso. Ele é molinho. Gostosinho por dentro. Esse aqui tá duro. Cara, óbvio. Ele tá crocante por fora. O outro também está. E pra mim isso é um benefício. Isso é uma qualidade, porém, por dentro ele tá também. Olha. Ó, muito duro. Nossa, muito duro. Gente, peguei até meu dente aqui. Não tô entendendo o que aconteceu com esse pão de queijo. Meu Deus, ele era tão lindo. Aí eu peguei ele aqui, ele já tava muito duro. Na boca, então, virou uma pedra. Nossa senhora, sem comparação, melhor e pior. 300 milhões de vezes pela pior. Meu, esse pão de queijo tá impecável. Juro, olha isso. Olha ele fofinho por dentro. Desmancha, parece que tem um queijinho, né? Tem um queijinho, Caroline. Mas assim, a não ser explicar. Achei ele incrivelmente incrível. E assim, quando comparei com o de melhor, achei ele melhor ainda. Nossa, mil vezes um ponto. Mil vezes um ponto. Mil pontos para a pior avaliação. Meu Deus, a diferença é gritante. Agora, vamos de pão na chapa. Este de pior avaliação, como comentei pra vocês, ele tá muito bonito. É um pão francês, né? Em ambos os locais. Pãozinho francês. Aqui, dá pra ver que tem um requeijão saindo fora. Esse aqui tá mais fechadinho. Porém, ele tá mais pesado do que o de pior avaliação. Então, vamos de mordidona. Nossa. Observem isso. O tanto de requeijão que tem em cima desse pão na chapa. Gente, que delícia. Que sabor. Juro, ele tá coberto de requeijão. Olha isso. Nossa senhora, ele tá muito crocante. Gente, adorei, 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 adorei. Nossa, tô chocada, gente. Que pior avaliação é essa? Juro, muito bom. Muito bom. Agora, depois dessa maravilhosidade, vamos provar o de melhor avaliação. Ele tá bem mais pesado. Aparentemente, tem mais requeijão. Porém, assim, né? Não percebe-se. Então, vamos de mordidão. Hum. 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 Olha, minha gente. Esse aqui também está com bastante requeijão em cima. Porém, olha. Dá pra ver aqui, ó. Tem muito requeijão. Porém, eu achei o outro mais cremoso. Não sei explicar. Ele tá mais saboroso. Ele tá com mais casquinha em cima. E no meio, ele tá muito mais cremoso, juro. A diferença tá muito grande no sabor, assim, sabe? Quando você bota na boca, textura, sabor. Aqui, ó. Ai, juro. Eu amei. Apaixonei. Dá pra ver que ele é mais cremosão do que o outro, sabe? Olha. Não sei se fisicamente vocês vão entender o que eu tô tentando explicar. Mas, juro, ele derrete na boca. Nossa, eu apaixonei nesse pão na chapa da pior avaliação. Gente, assim, eu estou chocada, tá? As duas coisas, tanto o pão de queijo quanto o pão na chapa, dão de 10 a 0 na melhor avaliação. Juro. Juro. Juro, 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 juro. Fisicamente, eles estão muito parecidos, né? Mas, nossa, de sabor. Tô apaixonada por essa padaria de pior avaliação. E os preços delas são muito menores também. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Agora, com uma pausa entre salgado e doce, vamos provar o café com leite. Esse é o café com leite da pior avaliação. Café, viu? Ui, aleluia, arrepiei. Gente, tem bastante café aqui dentro. Nem vou tomar muito mais porque já é noite e eu preciso dormir. Mas, assim, muito café, viu? Quase não deu pra sentir que tem leite aí. Uai. E esse é o café com leite da melhor avaliação. Tá até em cima, não tem como mostrar. Mais ameno, né? Tá assim. Não sei, eu particularmente, né? Sou acostumada a botar o leite exatamente pra não ficar gosto de café puro. Esse aqui da pior avaliação, ele tá praticamente um café puro, assim, com... Não conta gotas o leite. Então, quase não dá pra perceber o leite. Esse aqui, ele já é realmente um gostinho de café no leite. Eu prefiro. Porque, né? Bem melhor. Com relação à bebida, a melhor avaliação realmente está bem melhor. Mas, aos salgados, eu continuo chocada. Vou até retirá-los daqui para irmos à etapa doces. Doces, doces, doces. Esses sonhos têm uma grande diferença no quesito tamanho, tá? Deu pra perceber uma grande diferença. E esse aqui, da pior avaliação, ele aparentemente não foi feito hoje. Ele tá muito molhado, o açúcar. Então, ele te dá um aspecto de que deixou um dia ali na cozinha, sabe? Eu senti isso, pelo menos. Mas eu vou provar, né? Porque quem vê cara, não vê gosto. Já aprendemos neste canal isso. Então, vamos lá. Gente, que creme sensacional. Juro. O sonho realmente está molhado. Dá uma sensação não tão boa assim, né? Não sei explicar. Mas esse creme, socorro, que delícia. Eu acho que ele tem até um leite condensado ao redor, esse negócio. Sei que tem um gostinho doce por fora. Tá sensacional. Ó, tá vendo que ele tá molhado? Não sei explicar. Só sei que tá incrível. Surpreendente. Muito surpreendente. Vamos provar aqui o de melhor avaliação pra podermos comparar. Que realmente, gente, assim, eu tinha certeza absoluta que os alimentos da padaria de melhor avaliação iam ganhar disparado da pior avaliação. Mas, tô surpresa, tô chocada. Gente, ai, que delícia, açúcar. Não pensou nem uma formiga mesmo, né? Nossa, esse açúcarzinho que fica em cima. Meu Deus, que delícia. Olha, o de pior avaliação é muito gostoso. Muito mesmo. Porque o creme dele é surreal. Porém, o de melhor avaliação, o creme é muito parecido. E a textura dele tá muito melhor. Ele tá muito mais seco. Ele tá sequinho por cima, com o açúcar, que faz toda a diferença. E esse creme digno. Nossa, incrível de cima. Do meio, né? De cima não, fofa. Ele tem muito creme também. Porém, ele tá mais sequinho. Tá com esse açúcar em cima. Nossa, tá perfeito. Perfeito. Juro. Maravilhoso. Vou lavar minhas mãos, né? Por quê? E a moral da história é que basicamente tivemos um empate, não é mesmo? Por quê? Dois pontos para a pior avaliação nos quesitos salgados. O pão de queijo e o pão francês na chapa com requeijão. E dois pontos para a melhor avaliação no sonho e no café com leite. Porém, minha opinião, o sonho da pior avaliação é muito maravilhoso. Muito gostoso mesmo. O creme é impecável, é muito bom. E o café, eu não acho que um café com leite avalharia uma avaliação de uma padaria com tantas milhões de coisas para avaliar. Então, eu, Carol, particularmente, fico com a padaria da pior avaliação do que com a de melhor. Porque, realmente, a diferença do pão de queijo e do pão na chapa são, assim, absurdas. E, realmente, assim, meu Deus, apaixonada. Apaixonada. Além de, claro, os valores. Então, agora, vamos ler juntos as avaliações. Melhor. Yasmin, cinco estrelas. A melhor padaria de São Paulo. Sou apaixonada pelo pão na chapa e todos os doces. Lugar incrível para pedir seu café da manhã. Amiga, Yasmin. Ai, ai, ai. Se ela provar o pão na chapa, dá a pior avaliação. Meu Deus. Meu Deus. Jaqueline, cinco estrelas. Amo demais a padaria... Sou fã número um. O croissant e o sonho são meus doces preferidos para adoçar meu dia. Eu não provei o croissant, mas o sonho, realmente, é muito, muito bom. Maria, cinco estrelas. Impecável. Todos os produtos são incríveis e muito saborosos. Minha padaria preferida no mundo. Amiga, se eu te mostrar esse pão de queijo... Dá a pior avaliação, no caso, né? Pior avaliação. Raquel, uma estrela. Péssimos produtos. Café com leite veio com sabor salgado. E o pão de queijo que pedi chegou duro. Não gostei. Com relação ao café com leite, eu vou ter que admitir que, assim, não é legal. Mas o pão de queijo... Nossa, ele é... Hum... Tão gostoso. Nossa, eu apaixonei nesse pão de queijo. Rosana, uma estrela. Pedi um pão na chapa e parece que ele foi feito no ano passado de tão duro. Gente, mostrei pra vocês, né? Pão na chapa, simplesmente, impecável também. Marjorie, uma estrela. Decepção. Comprei alguns doces nessa padaria e achei tudo sem sabor e duro. Eca. Só tem um doce aqui pra comparar, mas sem sabor, ele não é de jeito nenhum. E duro também não. Esse sonho é muito bom. Esse creme é maravilhoso. Só achei ele muito molhado. O que deixou a desejar, comparando com o de melhor avaliação, que é sequinho, fofinho e bem encheado. Mas ele é ótimo também. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag padaria, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.